Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E eu estou aqui com uma gameplay de Gmod e eu trouxe aqui um convidado especial que é o Igor. Fala aí, Igor. Ah, mas que bagulizado. O Igor também é gaúcho, por isso ele fala assim. E galera, é ele que está ensinando a gente a jogar aqui o Gmod, esse jogo que é muito legal para jogar com os amigos. Muito divertido, e eu também estou com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E o modo que nós estamos jogando aqui basicamente é o Murder, é isso né? Em que tem um assassino no meio dos players, a gente está jogando aqui com alguns players aleatórios também. E você pode spawnar como assassino ou como uma pessoa que não sabe quem é quem. No caso aqui, não posso falar né, vocês vão me ouvir. Mas enfim, vamos lá. Ah, eu já sei o que é o Murder. Você matou? Por que você matou, Alan? Ah, não, droga. É? Ah, mas vocês não sabem qual é o meu player? Então está de boa. Bom, eu como não sou Murder, eu tenho que ir pegando essas pistas em verde aqui, para ver se consigo uma arma né. Vamos lá. Cara, eu não consigo passar cara. Ah, morri. Eu tinha certeza que era Yoshi. E foi o Igor que te passou, cara. Eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, tu estava chegando muito perto de mim. Como se, como quem queria alguma coisa. É, não pode falar. Bystander são os inocentes. E Murder é o assassino. É, e tem o Bystander com a arma. É. Que é basicamente a mesma coisa, mas tem a arma. Só que aí você olha para as pessoas, você não sabe quem é quem ó. O cara não está com a arma e tal. Normalmente o assassino tem que ter uma faca na mão. Ah, mataram eu sem querer, velho. Peguei a arma. Peguei? Peguei. Seu arrombado, você matou eu errado, seu bull. Não, não fui eu. Foi o Victor. Eu sei mano, estou falando para ele. Ah, tá. Espera aí. Você está tão acostumado de ser arrombado que não é que... Nossa, olha o jeito que o Fabio morreu, mano. Olha, os caras estão ali. Ai! Espera aí, é tu que está com a arma? Sim. Ah, beleza. Você é o Oscar? Não, eu sou o Victor. Mas e o Alan? O Alan é o Foxtrot. Foxtrot. Não é porque eu estou como espectador já. Ah, o cara me matou, cara. Nossa, o cara veio e me matou, velho. Sabia. O Oscar é o Murder. Mata ele. Ah, cara. Ah, eu morri. Oh, espera aí, tem mais gente viva. Quem é? Não sei. É o Kilo que é o Murder. Sim, sou eu. Ah, é você? É, uma das coisas essenciais é nunca confiar em ninguém no Murder, né? Sim. Porque, assim como no Trump Terrorist Town, tu tem que sempre manter a tua identidade. Mas, bah, cara. Eu confio em você, cara. Mas, bah. Tem que confiar nos Tchê, né? Olha lá. Claro, Tchê. Pra mim, os Tchê é tudo de gente boa, Tchê. Nossa, velho. Nossa. Nossa, cara. Consegui ainda. Você é assassino profissional, velho. Que isso, velho. É, aqui no Sul a gente aprende desde cedo, essas técnicas de assassinos. Nossa. Cara, vocês estão ferrados agora. Não confio nem na minha sombra mais aqui. Não dá pra confiar em nada nem em ninguém. Cara, eu ia esquecer que eu tô gravando aqui no PC. É bom eu diminuir um pouquinho o áudio dos caras aí. Opa, tem alguém na porta ali. É o Papa. Ah, o cara já tava com a faca. Beleza. Bom, galera, podem confiar em mim, cara. Eu sou um bystander, cara. Ui, apagaram a luz, velho. Ui, um cara pulou aqui na minha frente. Ah, merda. Te mataram? Sim. Foi tudo, né? Que eu, cara? Eu sou bystander, velho. Tá louco? Uhum. Você tava ouvindo eu clicando no mouse, cara? Até peguei uma criança aqui, ó. Peguei o nenê pra galera ver que eu sou inocente, cara. Quem carrega nenê é inocente. Mas, barra. Eu tô ligado aqui. Ai de mim, Papa. Ui, é o Papa. Ui, 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 ui. Sai de mim. Morre, pula, caralho. Ah, morri. É o Papa. Vocês morreram, todo mundo? Quem é o Papa? Quem é o Papa? Ah, não é nenhum de vocês, né? Não. Olha o cara, pagou a luz, velho. Meu Deus do céu. Eu chego nessa lava, nunca tem como. O UF matou o cara ali, velho. Nossa, apagar a luz é tenso, hein? Eu tô vendo o Papa. Ele tá no hall principal, cara. É. Apagou a luz. Ele não vai acender a luz. E se alguém for acender, ele mata. Nossa, e outro cara eu acho que tá parado. E galera, nós vamos trazer muito mais de mod pra vocês. São vários tipos de jogo. Tem também ali o prop hunt, que é o esconde-esconde. Tem várias outras coisas. E quem vai ensinar pra gente sempre aqui é o IgorDT. É o Twitter dele. O canal dele vai tá aqui na descrição. Ele tá filmando também a visão dele. É super importante que vocês vejam a visão minha, do Alan e do Igor. Porque tem dia que o Igor vai ser assassino e eu não. E você pode assistir lá como ele joga, beleza? Então, tá aqui na descrição. Opa, acender a luz. Acender a luz. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Nossa, já era. Nossa senhora. Como é que o cara não atirou? Mas bagulho, vamos lá. Mas que barra. Como é que tu não atirou, mano? Não era eu. E só fazendo uma correção ali que tu falou. O próprio hunt é considerado, sim, esconde-esconde. Mas o vulgo esconde-esconde mesmo seria aquele hide-and-seek que as pessoas não viram nada. Tem alguém que se esconde e tem que encostar em quem tá se escondendo. Sim. É que esse seria o mesmo vulgo esconde-esconde. Sei. Calma, gente. Calma. Esse aqui tá vindo pra cima de mim, velho. Vazei. O alfa não pode ser. Apaguei a luz. Não, 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 não. É você o assassino? Não sou eu. Não sei, velho. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Ô, vem aqui que eu quero te contar um segredo, velho. Não. Que maneira que eu vou contar um segredo, sim. Chega aqui perto de mim. Nossa, tem uma galera aqui. Nossa. Eu vou sair de perto da galera, cara. Vamos fazer um círculo. Vamos fazer uma roleta russa. Cara, eu apaguei a luz num local totalmente preto. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Aperta F que tu pega a... Que é B que tá tudo abaixado aqui. A lanterna. Ah, é. Me salvou, velho. Tava perdidão ali. Ô, é a lanterna, o F? Aham. O Romeu, ele tava parado me encarando. Eu não confio nele. Ih, acenderam a luz. Esse mapa é muito louco, velho. Cara, o Romeu tá bem estranho mesmo, hein, cara. Ui, ui, ui. Sai de perto de mim, seu arrombado. Ah, eu vou na intuição. Ui! Merda! Não era o Romeu? Não, eu acho que eu... É, eu não era o Romeu. Apagaram a luz. Fui eu. Nossa, velho. Me dá um gelo quando eu apaga a luz. Mas eu não sou o Murder, cara. Eu te prometo. Não, isso que vocês não tão com a tela toda preta, andando bem devagar, né? É, eu vou morrer. Tenho certeza. Eu queria pegar as pistas, mas eu não consigo, cara. Ai! Morri. Não, morri não. Morri não. Ó, cara, quem quer que seja o Murder tá bem silencioso, cara. Tá. O negócio é ficar perto da galera, porque ele tá pegando os caras sozinhos. Certeza, velho. Eu tô achando que é esse que é Beck, velho. Ele tá indo um pulo. Eu tô perto dele e sozinho, cara. Ai! Mataram eu, cara. Ah, então eu sei quem que é. É o cara de blusa vermelha, velho. Vermelha? É, laranjado, sei lá. Eu achei, é o Foxtrot. É o Foxtrot. O Foxtrot tá vindo pra cima de mim. Me ferrei. É, eu tava travado nele. Quem é o que bate amarelo? Ih, eu ponho aqui. Ah, arma ali, arma. Ai, caraca. Corre. Nossa. Mata, cara, mata. Ele tá vindo pra cima de mim. Não! Nossa, como é que eu não acertei essa? Cuidado, velho. Aí, tá ali, ó. Tá ali, ó. É, vai ser complicado agora. Vou abrir a porta. Tô vendo ele. Ele tá abaixado. Pode ir. Merda. Errado. Você é o Alpha? Eu sou o Alpha. Eu sou o Foxtrot. Merda! Ah, na verdade... Eu assisto. Não. Tem dois Foxtrot. Olha lá, eu era o Verde. Ah, tá. Era o Foxtrot perdido. Normalmente, os nomes repetem. Daí, quando a gente for fazer alguma referência, digamos, ah, tal pessoa é o Alpha. E daí, a gente tem que falar a cor. Pra... Pra ter uma boa referência mesmo. Sim. Tá. Bom, eu já spawnei, já. Eita, spawnei do lado um carinha aqui. Vamos abrir a portinha de boa aqui, mano. Ô, vamos andar junto, hein? Eu não. É, sai fora. Foda. Eita, nossa. Ah, beleza. Apagaram a luz. Eita. Opa. Tu que é o Victor? Não. Eu também não. Eu sou o Zulu. A lanterna acaba? Não. Eu tô perto do novembro, ele parece meio... Esse golfe aqui tá me rodeando, velho. Tô gostando disso. Ah, tu que é o novembro, então. Aham. Ele tá me parecendo meio suspeito. Não tô gostando disso. Todo mundo tá quietinho. É, eu tô vendo que eu vou morrer nisso. Qualquer coisa que eu vou fazer, pra qualquer lugar que eu for. É, o negócio... Eita, morreu um cara aqui, velho. Aonde? Aqui na porta da... Perto, onde acende a luz. E tem uma menininha aqui perto dele, velho. Ah, isso daí eu acho que é no... Do round antigo. Ah, é? É, o... Eu acho que o último... Os últimos corpos, eles ficam no... No lugar. Cara, essa Juliette tá olhando pra cima igual lá, que é exorcista aqui, mano. Olha. Que doideira. Que louco, mano. Tu é o Zulu, né, Fábio? Sim. Ah, beleza. Mas fica tranquilo, mano. Eu não sou o Murder, velho. Ah, é bom. Eu não sou, cara. Puta que pariu. Vai ver meu vídeo depois, mano. Não sou o Zulu, não, mano. Quer dizer, não sou o Murder, não, velho. Olha o Golfe. Sai, mano. É ele, é ele. Filha da puta, cara. Ah, é ele. Ah, eu vou dar Yolo nessa merda. Ah, morri. Já é. Quem é o Golfe? Você? Aham. Nossa, cara. Cara, o meu assassinato foi horrível. Horrível, cara. Eu tava sozinho no quartinho. O cara ficou me olhando, pegou a faca e me matou, cara. Que dó. Ai, tá correndo a mulher ali. Já era. Nossa. Nossa. Baixo. Fez um strike na mulher, mano. Que isso. Tive até voado pela sacada. Cara, esse grito é escroto, hein. Fala sério. Tem que ser sempre discreto. Aqui, quando tu é Murder. Não, você me matou num jeito nem um pouco discreto, seu arrombado. É, nem um pouco. Não, na verdade eu não matei ninguém. De um jeito discreto. Na verdade, porque eu matei todo mundo na loucura. Ah, e lembrando, se vocês apertarem Q, segurarem, tem essa roda ali. Aí vocês podem clicar. Coisa que vocês vão gritar. Estou aqui no hall principal. Eu sou o Kilo e não sou o assassino, garanto. Ô, o assassino ali, velho. Ele tá com a faca na mão. Aonde? Ele tá com a faca na mão? Não. O legal é que o Fabio falou. Eu sou o Kilo e eu não sou o assassino. Nisso, o cara colocou ali no chat. Kilo, o matador. Ó o cara com a arma ali, ó. Peraí, por que que tem um cara morto aqui? Alguém matou o inocente. Ah, tá. Por isso que tá aqui. Por que que tem um cara morto aqui? É você, né, cara? Hã? Tipo, como que alguém vai matar? Tipo, você perguntou. Como que tem um cara morto aqui que pode matar? Ô, o cara arrastando ali o cadáver, velho. Mas eu tô com a arma. Como é que aconteceu? Mano, cadê esse arrombado, mano? Tá me dando desespero já, velho. Tô seguindo o cara de arma aqui. Tô seguro perto dele. Isso mesmo. Pode confiar em mim. Claro. Sempre. É essa de rosa, velho. Merda, não é. Não era. Não. Caramba. Ah, é agora que eu morro. Não, só falta... Só falta... Puta. Não era. Quem que era o Romeu? Sei lá, velho. Não era eu, não. Nossa, o Romeu pegou e matou eu. Sendo que eu que tava com a arma. Bom, eu peguei a arma agora. Eu estou com a arma. Tu é quem? Eu sou o Kilo. Ai! Ai! Ai, tô pra cima de... Caralho, que susto, mano. Que arrombado, cara. Peguei a arma. Ah, peguei a arma. Era de verde aí, mano. Eu vi. É o Victor. Nossa, velho. E ele olhando pro Romeu bem de boa. Já era. Caralho, mano. Parece que foi rápido. Esse jogo tem que ser bem, cara. Bem esperto mesmo. Não tem jeito. Não é. Eu fiquei olhando pro cara, mano. Você vê o cara sacando a faca, velho. Não tem o que fazer, não, mano. Não, o cara tem que ser muito rápido. Se tiver frente a frente. Sim. Mas, barra. Olha aqui o banheiro. Cara, esse negócio aqui ia ficar no meio do povo aqui no hall principal. Eita. Eita. Ah, quem que apagou a louça? Eu vou acender. Eu sou o Foxtrot amarelo. Só pra avisar. Tá. Cheguei pertinho aqui. Vamos conversar o negócio aqui rapidão. Cadê tu? Alguém matou o inocente. Eu sou o Foxtrot amarelo. Quem é você? Eu faço o Foxtrot aqui, mas... Eu sou... É, sim. Eu sou o Mico. Tá. Esse aqui sou eu. Tá. Deu uma... Merda! Cara, tovamos nós dois conversando. O cara chega e mata. É, nós conversando que nem cavalheiros. Sim. Que não tem essa, não. Eu... com aquele cara do Walking Dead, cara. Nossa. Ah, o... O... Esqueci o nome dele agora. É, o Nigga lá. É... Não, não era Nick. Não, não é Nick, não. Não, é falando Nigga. Não, não. É que tem o... No... Do Walking Dead o quadrinho, o jogo. Que é... Que é o negro e começa lá com a Clementine. Sim, é esse mesmo. Ah, tá. Tá, só não lembramos o nome. Bonequinha. Quem que é você, Alan? Oi? Golfo amarelo? Não. Então você é o bravo. Você é o bravo? Sou. Nossa, foi tu que matou. A gente tava tendo uma conversa civilizada entre cavalheiros. Ah, você é o murder? Sim. Que arrombado, cara. Tem que estragar a alegria dos outros, né? É, ô. Nem parece que é amigo, vai se fuder. Ué, só tem mais um vivo. E cuidado, ele sabe que você é o murder. Ai, caramba. Toma. Beleza. Eu não fui o murder acho que uma vez só, cara. Segura? Segunda com essa porra nenhuma. É, acho que é a segunda com essa sim. Não, eu não sou o murder, cara. É. Se eu fosse, eu te falava, mano. Na moral, eu vou... Quando eu for o murder, eu vou avisar, cara. Cara, você é o murder é o outro. Ih, tem dois caras muito estranhos aqui, velho. Viu? Mas pode acontecer de o do murder ser... Merda, merda. É o Tango, é o Tango, é o Tango, é o Tango, é o Tango. Eu vi. Você morreu? Eu tô vivo. É o Tango. Eu morri. Eu tô do espectador no Tango. É ele, não é? Ai, cair, droga. O Tango tá lá embaixo? Nossa, eu morri sem Tango. Ele vindo pra cima de mim, velho. Foxtrot. Caramba, que susto. Caralho, sai de perto de mim, seu arrombado, caralho. Foge, mano. Foge, mano. Cadê esse filho da puta? Opa, peguei uma evidência. Não é essa, é essa. Cadê esse arrombado, mano? Ele tá ali, tá ali. Apaga a luz, todo mundo se fode. Boa! Eu não tô conseguindo pegar a evidência, tá bugado. Mas tu sabe que se tu apaga a luz é, digamos que, na teoria, é pra ser uma vantagem pro Murder, né? Então acende, cara. Eu acho que quem é o Quebec vai morrer. Deixa eu ver. Eu tô fugindo pelos esgotos aqui, adoro um esgoto, tá ligado. Você é o Victor? Sou. Tô atrás de você, velho. Ah, não, mano. Sai de mim. Sai! Sai! Não sou eu, velho. Calma, mano. Esse... o Juliet tá AFK. Ah, morri, velho. Cuidado. Cuidado, meu. Ele tá atrás de você. Ui, 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 ui. Mas já era. Nossa, quanta facada que o cara deu, pra quê? Tem gente viva ainda? Sim. Esse Juliet, que tá... não, não tá a ficar, não. Tá se escondendo dentro do armário. É. Pronto, saiu do armário. Saiu do armário, Tchê Ele só saiu do armário, né, cara Bom, nós estamos aqui com 20 minutos de vídeo, cara Você pretende fazer quantos aí, Alan? Vamos mais uma? Vamos mais uma Quem sabe eu seja o Murder É, o Murder que é legal de ser, né, cara Ou o cara com a arma, né Quando você não tem nada, você é só uma ovelhinha esperando o abate Vixe, mano, cadê o cara? É, ele está no lugar totalmente oposto Um está no segundo andar e o outro está lá no porão Ah, o cara pegou a arma É, então, estou vendo Agora o bicho pega, velho Agora vai rolar uma ação aqui Ah, agora vai Eita, porra Nossa, nossa senhora Não deu tempo nem do cara pensar Vamos lá para a última, então Quem é Murder, será? Não sei Eu acho que é o Fábio Que eu, cara? Não sei Cara, eu fui Murder uma vez, só ainda foi feio, cara Então, é mesmo por isso que eu acho que é tu Não, eu sou o Papa Rosa Hummm, cocoyola Ah, eu estou travado aqui Mas, bah Aonde você está travado, Tchê? Beleza Eu estava travado com o Del, até com o Lima Ai, ui, ui, ui Caiu um cara aqui, Papa Azul Nossa Eita, nós Espera aí O cara está vindo para cima de mim, ó Estou achando que é esse... Como é o nome? O Papa Rosa Papa Rosa sou eu, mano É bem por isso É bem por isso Eu não sou, cara Estou vendo que você está me perseguindo, rapaz? Cuidado com o Whisky aqui, ó O Whisky está vindo para cima de mim Sai fora, mano Ai, espera aí Deixa eu... Eu vou te pegar com a... Com as mãos aqui Tem um cara no armário Hum... O Delta está louco... O Delta está louco para sair do armário, olha aí Nós chegamos até para fechar a porta Era você derrombado É o Alan, o Murder Cara, não sei de nada Não, né? Aham, é você sim Papazuma, é Quer ver, ó O Juliet vai me matar Tenho certeza Só o him Aí, viu? O Quebec falou Os caras estão me entregando ali, velho Então Aí, beleza Nossa, o outro subiu lá no candelabro O problema vai ser se eu morrer se eu cair daqui Como é que é seu nome no jogo, Igor? Eu sou o Whisky Como é que você pode digitar? Y It's Whisky Nossa Boa Escreve mesmo, velho Detalhe, isso aí eu saio para os mortos, então Ah É, porque aqui não apareceu Ai, caramba Ah, legal Legal Agora já viu isso Ai, caramba Ai Nossa Eu ia dizer que o Juliet não ia fazer nada Porque ele estava parado ali em cima mirando em mim Vamos mais uma, vai Vamos mais uma Joguei viciante, cara Você quer ser o Murder, né? Tô ligado Não, mano Eu não fui o Murder nem uma vez, eu acho Eu acho que tu falou que tu quer continuar essa porque tu é o Murder Não sou, velho Não sou, velho Ó, eu sou o November roxo, mano Pode vir aí Ah, eu sou o November azul Eu sou o Victor, amarelo Opa Ó o November roxo aqui, ó Ó, sai fora, velho Ó Tô ligado que é você Nossa, três aqui Olha, velho Ele tá me seguindo frenético Certeza que é ele, velho Certeza Não sou eu, cara Vou até sair daqui, velho O cara falou ali que é o Mico Ai Ai, eu travei aqui Com licença Ai, eu travei Ai, é o Mico Nossa, é o Mico Nossa É o Mico Ah, morreu, cara Eu tava procurando o ar, mano Só que a luz Cheguei perto dele e se borrou todo, mano Ai Nossa, o cara tá fazendo a festa Eu te joguei muito bom, cara Meu Deus do céu, mano Tá, quem é que tem a arma? Sei lá, cara Tem um tal de X-Ray aí que ele tá meio afk, eu acho Não, ele tava parado É, ele tava escrevendo ali Não tem ninguém Falando nisso, quem é o Mico, né? É, é o Mico Ai, tô vendo ele Ele tá bem escondido, cara Ele tá atrás de um quadro Aham Atrás de um quadro, até já sei onde é aqui, ó Tá saindo agora Saiu Tá no Raul, lá Vai matar o Golf Certeza Meu Deus, Golf Se lascou Se lascou Nossa, eu acho que é o Golf que tem a arma, né? Matou o Sierra também Ai Merda Caramba Nossa, o Igor, merda A arma tá ali embaixo, velho É, tá com ele a arma Tô na escada, a arma Ah, eu vou ter que fazer a volta Isso vai ser um caminho longo Não, ele tá atrás Ele tá vindo e voltando, mano Não vai não por trás, não Ele tá cuidando da arma É Eita Nossa, o quilo já era Tá, eu acho que é só eu e ele Merda Nossa, velho Escreve pra ele no chat Eu sou o Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Morreu, morreu Meu Deus Pegaram, pegaram, pegaram a lanternas Era ali uma evidência Eu pensei que fosse a arma Ah, já era Ele ganhou É Não O X-Ray tá vivo no porão Ah, ele tá sem lanterna Nossa, ele tá bem É o X-Ray Eu acho que era esse X-Ray ali Que tava falando Que tava meio AFK Não, não Tô se mexendo Ah, não, sério O cara tá com medo mesmo Ah, também O Merger tá só parado Não, mas realmente Você jogando Bem, assim Concentrado Dá pra tomar um susto É Sim Aquela hora eu assustei O Alan legal, cara Sim Tá Nossa, isso daqui vai demorar Tô dizendo Um não vai pra cima do outro Ele desceu Ele desceu Ó, o cara saiu da Perto da arma É, ele tá Olha lá os dois Olha lá os dois Ah, ele vai voltar pro porão Aí esse Ele vai Esse daqui vai pro esgoto Não vai achar Só se ele subir ali Chegar ali no porão Ele tá subindo Ele tá no quadro O outro tá parado lá Tá com medo mesmo, cara Sim Dá pra ver Ele tá todo borrado Ele nem se mexe quase Não, e o legal é que o Migo tava tendo dificuldade pra abrir a porta É Esse sim é bom Tá Esse jogo sim Tá empolgante agora É, como dá pra ver Tá acontecendo muita coisa Não dá nem pra dizer o que que tá acontecendo É E tanta coisa A vítima desceu O X-Ray desceu Ele tá indo Daqui a pouco ele pega e volta Ih, vão se encontrar Vão Vão se encontrar Não Não O X-Ray tá no Tá no primeiro andar Ali Pô, mas esse X-Ray é medroso, hein É, mano Sai, vai logo Morreu, morreu Dane-se É, tu dá respawn no próximo round É, ué Parece que você ia morrer de verdade, cara Olha, ele só sondando ali Foi Eita, agora foi Agora sim Nossa, ele deve dar um grito cabuloso A hora que aparecer na frente dele, velho Vai mesmo Olha lá Agora sim Agora vai Achou Aí, morreu Boa E vai encerrar por aqui? Vamos, acho que já deu Aham Ah, eu acho que devia ir mais uma Então vamos mais uma Então eu tenho um murder Eu não sou um murder, cara Por favor, velho Agora você é um murder, velho Eu não sou, mano Olha, eu vou avisar Eu sou o mico amarelo, cara Eu não sou Ou o verde, sei lá Tá bom, eu sou o novembro azul Não consigo pegar a evidência Bom, a gente podia encerrar o vídeo e vir aqui dentro, ó Aqui dentro aonde? Lá onde eu tava, mano Quem é vocês? Eu sou o Victor Vermelho Victor, tô com um tango verde aqui Tá, tu é o... Oi, o Alpha Peraí Tu tá com o lima azul? Não, eu tô com o mico verde Ah, tá não, não sou eu Cara, eu sou errado Não, aqui Beleza Sai Não, sai Eu tenho um bebê Eu tenho um bebê E não tenho medo de usar Bom, eu tô... Nossa, me bateram aqui, velho Ele deve estar com os... Com a textura bugada Tá É, aqui tem um mico É o mico Merda É o mico verde Não é, cara É É tu, né Cara que não, mano Quem que tu disse que era? Eu sou o mico roxo Olha lá, tô atirando Tá atirando Ali, o cara tá preso Ah, ó, o clique aí, ó Isso não é roxo, tá? Nossa, quanto que é isso, velho Ah, nossa Eu tava tentando fazer a volta Olha lá, a faca ali, ó Achei Quem que é aquilo lá? É o mico verde É o mico verde Ai Nossa, ele tá fazendo a limpa ali, cara Meu Deus Não Nossa Nossa, bro Essa foi boa Aí tu vem ali Ah, não Eu sou o mico roxo Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você curtiu Deixa um like favorito aí Que é pra saber que você gostou E que a gente pode trazer Muito mais disso aqui pro canal Pode até trazer uma série Sei lá É Três vezes por semana Alguma coisa nesse sentido Deixem nos comentários aí também Falam tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Falam tchau aí, Igor Tchau Até a próxima, gurizada Bom Vai tá aqui no meu canal Na descrição O canal do Igor E o canal do Yoshi Então Vão lá E vão ver a visão deles também Beleza? Então é isso aí, galera Valeu e Fui!